Um país de grandes possibilidades. Essa é a visão das empresas espanholas sobre o Brasil. E no olhar de quem atravessou o Atlântico para participar do Fórum Empresarial Brasil-Espanha, as oportunidades estão em vários setores. Transportes, infraestrutura, tecnologia, energia. Fernando Garcia é diretor de uma fabricante de vidros fotovoltaicos e vê no Brasil um grande mercado para o produto. O Brasil é a economia mais potente da América Latina. Confiamos muito neste mercado. A preocupação e o engajamento do Brasil com a preservação do meio ambiente trouxeram José Luiz Mione ao Fórum. Presidente de uma empresa de consultoria e tecnologia ambiental, o executivo pretende investir por aqui. Segundo ele, o Brasil, além de ser um mercado em expansão, tem atualmente ações de governo que facilitam os negócios. O Brasil é como uma ponta de lança no tema ambiental, não somente na América Latina, mas no mundo. A Espanha é o segundo país com mais investimentos no Brasil. As empresas de lá geram aqui 265 mil empregos. Encontros como este podem ajudar a aumentar ainda mais os negócios entre as duas nações. Na hora em que o Brasil crescer, voltar a crescer, que acreditamos que vai ocorrer 4% ao ano, vamos dizer, que seria um crescimento durante 4, 5 anos, a gente começa a sentir uma carência. Então também a troca de experiência, de tecnologias, é de uma riqueza muito grande o potencial da relação. Com este pensamento, cerca de 200 empresários, a maioria espanhóis, acompanharam a abertura do fórum feita pelos ministros brasileiros das Relações Exteriores e da Indústria, Comércio Exteriores e Serviços, Aloysio Nunes Ferreira e Marcos Pereira, e o presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy. No discurso de abertura, eles citaram temas comuns entre os dois países, como enfrentamento à crise econômica, reformas estruturais e o acordo comercial em negociação entre o Mercosul e a União Europeia. O engajamento das lideranças empresariais é absolutamente imprescindível para que alcancemos um êxito e para que o acordo de comércio entre os dois blocos seja abrangente. Já o ministro das Relações Exteriores lembrou que a agenda de governo no Brasil hoje é reformista, com mudanças também nas relações internacionais, e busca a aproximação com países do Acordo Transpacífico e com a União Europeia. Quando os senhores vierem investir no Brasil, aqueles que ainda aqui não estão, sabem que vão estar investindo num país que está integrado numa plataforma que reúne uma enorme quantidade de consumidores, que é uma plataforma de integração com o mundo e num país que oferece segurança, porque podem estar certos, meus amigos, não haverá retrocesso. O presidente do governo espanhol disse que o Acordo União Europeia-Mercosul deve sair ainda este ano. E na opinião de Mariano Rajoy, para o Brasil voltar a crescer e a atrair investimentos, é preciso seguir com as reformas sem se importar com as críticas, como fez a Espanha no início da década. As reformas são necessárias sempre e são necessárias para conseguir que a economia seja cada vez mais competitiva para gerar bem-estar, criar riqueza e emprego, que é do que se trata.